Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui que eu falo é a Marissa e hoje estou trazendo aqui o episódio 18 de New Super Lucky Tail. Estamos aqui para continuar a fase caminho, ó que topo assim, alguma coisa, ó que desde a gente tá aqui pra continuar a fase, vamos... Deixa eu pegar aqui, eu tô pegando aquelas moedas pra pegar o... Então vamos começar, vamos vir aqui em cima porque tem uma moeda aqui. A gente nem vê ali. Longe... Ah não, 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 só faltou 3. Como elas vão lá em cima, eu vou esperá-las passar, porque às vezes pode dar alguma coisa, né? Eu sei que quando você pega todas as moedas, às vezes te dá algum prêmio assim, dá uma letra, dá um diamante pra pegar aquela... Eita, nós hein, moedas aí tão difíceis, hein? Aê, o que ganha? Aê, não falei? A gente ganhou a letra L. Pronto, já conseguimos aqui a primeira letra da palavra Lucky. Eu vou vir aqui em cima porque tem umas caixas, né? Tem uma banha aqui também, porque às vezes pegando todas as moedas também dá aquela carta. Então vamos lá. Passando por essa ponte, aí sim a gente vai começar aqui a ir pelo caminho. Eu já tenho um marcador aqui, né? Esse pássaro aqui, quando você derrota ele, ele... Ah, pelo amor de Deus! Ai, não falei do eletrão, ainda bem que deu. Pronto, deixa eu ver, vamos por essa parte aqui que tem outra planta. Vou simplesmente vir aqui. Vamos ver o que que vai dar. Letra C. Aqui dá umas moedas. Ai, meu do céu. Nossa, estava quase conseguindo 30, hein? Você já conhece o Chip? Meu Deus, ele é o melhor. Ô, louco, não dá nem tempo de joguinho aí, só para eu poder ler ali os diálogos. Porque às vezes pode dar alguma dica do que você pode fazer. Tá, como ali a gente já foi, olhando aqui, a gente já pegou as três letras. Então vamos... Vim por aqui. Porque ele já foi ali, então... Falta aqui. Vocês podem rebater aquele negócio ali também. Meu Deus. Aí, foi. Pelo menos dá um diamante para recompensar. Ali tem a letra K. Ah! Ô, louco, já estamos chegando no final, hein? Mano do céu, preciso de moeda. Ah, que bom. Um diamante serve. Nossa, ainda bem. Achamos o lugar lá da página oculta. Eu pensei que a gente ia passar fácil sem estar 100% completo. Oxi. Oxi. A gente ia passar 100% tudo completo aí. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê em busca de páginas sim elas são muito especiais não deixo nenhuma para trás pois elas são por eles dão prêmios especiais então é por isso aí que eu tô deixando aí o joguinho aí completinho eu preciso de moedas por que que eu não tô conseguindo pegar onde está faltando moeda tem essa aqui não era para cair perder todos mesmos ainda bem que eu não perdi nossa nossa eu tinha que cair por que eu não ia conseguir voltar eu acho que eu consegui voltar ali tá eu só preciso de mais uma moedinha e quando pegar essa última moedinha aí a gente já vai ganhar a gente vai estar tudo completo das letras só falta a letra e se não me engano nessa parte aqui você tem que pegar todas as moedas só falta aquela ali para pegar aquela ali né cadê a moeda? tá ali peguei meu deus toda vez que eu faço isso fazer eu tenho que cair qual que é o problema de cair? é ainda volta aqui né bom mas ah eu ia pensar apenas para o lado positivo aí eu já ia ter ganhado um negócio ali da letra deixa eu ver se a letra já tá ali é óbvio que eu tenho que fazer de novo que trabalhão que deu oh meu do céu maris para de ficar caindo aí pelo amor de deus galera eu não entendo o que que eu tô fazendo eu só tô caindo aqui deixa eu ver se tem como recuperar a vida aqui deve que eu caí aqui Ae, foi Nossa, finalmente deu certo esse negócio Ae, aleluia, vamos passar Nossa, meu Deus do céu Eu caindo ali, mas finalmente vamos passar Estamos sob ataque Recuí Não deu tempo de falar Nem deu tempo de falar Ah, o que importa é o que a gente passou, né? O que importa é passar só e pronto As vezes a Lara é muito rigorosa Mas ela só quer garantir que você esteja pronto Para se juntar à ordem dos guardiões Aqui foi o final dela Ae, finalmente conseguimos completar Mais duas cartinhas aí Mas então, galera, eu vou encerrar o videozinho Por aqui, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se vocês gostaram Deixem o gostei de vocês Não se esqueçam de se inscrever no canal E até a próxima galera E foi E foi